Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje tenho aqui comigo o Realme 4K Google TV Stick. E uma das questões que te podes colocar já é será que ele é verdadeiramente um concorrente do Chromecast Google TV? Será que é melhor? Será que é pior? Será que existem diferenças? Portanto, fica atento ao canal porque no próximo vídeo vamos comparar o Realme 4K com o Chromecast com o Google TV. Mas para já, deixa-me dizer-te que se precisaste inteiros de tonas para as tuas impressoras, então não te esquece de visitar o site da forprint.pt onde vais encontrar consumíveis a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, o suporte da Forprint que entrega entre 24 a 48 horas e é o patricionador deste vídeo. Ora, a nível de unboxing, o dispositivo é pequeno, os acessórios são pequenos, a caixa é pequena, vou deixar para o final. Temos aqui o stick. A nível de design não há novidades, nós já vimos dispositivos com este formato, mas não deixa de ser simpático. Sistema operativo Google TV com Android 11. A nível de comando em si, eu gosto. É um comando simpático, com plástico suave e depois tem aqui os botões emborrachados. São de borracha, tem aqui o logotipo da Realme, ou seja, está um comando mais tradicional, que vai encontrar aquilo que nós encontramos no mercado em outros dispositivos. Temos 12 botões, encontramos aqui para ligar e desligar, mute o direcional, retroceder, home, settings, e depois temos 4 botões dedicados para aplicações, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e YouTube Music. Só relembrar aqui que nós já fizemos há uns bons tempos um vídeo acerca de como alterar os botões do comando. Portanto, se houver aqui alguma aplicação, imagina, Music não utilizas, utilizas a tua aplicação de novo, ou da Mel, ou da Noz, ou da Vodafone, então podes atribuir esse botão, podes fazer uma série de outras coisas. Vou deixar o link, alguns por aqui. Temos também o botão de volume, mais e menos, e depois o do Google Assistant. A nível de hardware, a Realme 4K utiliza o AM Logic S905Y4, 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento, com o Android 11, como eu referi à pouco. A nível de performance, posso mostrar aí dois benchmarks. Primeiro, a nível de velocidade do Wi-Fi, consegui cerca de 280 Mbps de download e 130, sensivelmente, de upload. E Kikbench 5, com 115 em single-core score, e 395 em multi-core score. Isto traduz-se em quê? Basicamente, em 4K, sem problemas nenhum em todas as aplicações que eu testei. Eu posso mostrar aí algumas imagens dos testes que fiz. YouTube a 4K, Netflix a 4K. Já agora, eu estou a utilizar este monitor que é um 2K. No entanto, eu antes de gravar as imagens cá em baixo, estive a testar lá em cima na TV, 4K e sem stress. Disney+, Amazon Prime. Testei também Kodi. Kodi, testei 1080 Blu-ray MKVs, e sem stress, fazer stream da minha rede, aliás, de uma NAS para este stick, e não tive problemas nenhum. Kodi Plex, com exatamente o mesmo resultado, no entanto, aqui é o servidor que faz o trabalho, e não o hardware que está aqui na Realme 4K. Depois, a nível de aplicações de TV, encontrei as aplicações para nós, Vodafone e Novo, a da Mel não se encontra ainda disponível para a Realme 4K. Portanto, brinquei aqui com a aplicação de Novo, que é uma das aplicações que funciona em praticamente, aliás, eu acho que funciona em todos os dispositivos que eu testei até hoje. Experiência espetacular, não tive aqui problemas nenhum, portanto, parabéns para a Realme 4K, neste tipo de experiência, e também para a aplicação de Novo. Experimentei também o serviço da Vbox, tu já viste aqui no canal, em que nós conseguimos transmitir o nosso próprio serviço para a Box, onde quer que seja que nós estejamos, e aqui também a experiência foi muito boa. Depois, finalmente, a nível de jogos, vamos conseguir jogar aqueles jogos da Play Store, no entanto, eu já referi em vários vídeos, eu ando a jogar com o Xbox Cloud Gaming, que acho que é muito mais fixe. Então, testei dois jogos aqui, o Forza Horizon 5, que é um que eu gosto muito de jogar, e também o Plant vs Zombies. Acho que está um jogo giro, está caricato, está engraçado, tem uma história meio ok, trending, que é uma coisa que há muito hoje em dia, séries e filmes de zombies, etc, etc, e o jogo também vai buscar um bocadinho esse cenário. No entanto, são plantas a lutar com uma espécie de zombies. É um jogo muito giro. Isto para dizer o quê? Que a experiência foi boa. Eu estava com um bocadinho de receio, a nível do Wi-Fi, porque conseguimos ali uma velocidade de 280 Mbps, mas é o suficiente. Eu noto que no Forza Horizon 5, às vezes parece que a qualidade de imagem diminui um bocadinho, e é possível que assim seja. Uma imagem fluida tem que afunilar e reduzir um bocadinho da qualidade de imagem. No entanto, a experiência de jogo foi muito boa. Portanto, a nível de conclusão, o que é que eu te posso dizer acerca da Realme 4K, sem falar ainda na Chromecast Google TV, que é o dispositivo que está aqui ligado neste momento. É um stick que está interessante. Acho que o conjunto de stick e comandos estão top. Depois, para além de stick, há aqui um cuidado da parte da Realme, que foi entregar uma extensão HDMI, principalmente para aqueles que têm a televisão encostada à parede e que a entrada é direta na TV. Então, assim, se ligarmos aqui a extensão, nós podemos ligar e depois colocar para cima. Também não é a primeira vez que vemos isto num dispositivo, mas estes pormenores interessam no dia a dia, na utilização dos consumidores. Para fechar o vídeo, é mais uma opção no mercado e eu acho que é a verdadeira concorrência do Chromecast com o Google TV. Agora, existem aqui algumas diferenças. São essas as diferenças que eu te vou dizer no próximo vídeo. A nível da Realme 4K, a experiência que ela dá aqui, que neste momento é a Chromecast Google TV, é uma experiência boa, fluida. Há aqui uma situação que eu me esqueci de referir, que é a entrada é um micro USB. Eu gostava muito de ver aqui uma entrada USB tipo C. No entanto, isso também não nos impede de utilizar acessórios como o Gamepad que eu utilizei. E se quisermos utilizar um rato também podemos. Podemos utilizar adaptadores destes que estão aqui. Ou seja, podemos depois dar asas à nossa imaginação e tirar o máximo partido do dispositivo. Conclusão, passou-nos testes todos. Agora, falta um teste que é nós compararmos com o Chromecast Google TV, que vai ficar para o próximo. Se o vídeo foi o YouTube, dá uma forma, não nos esqueças de deixar aquele thumbs up a alguns por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge, como sempre. A gente vê-se no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho .